Nós fizemos um governo muito transparente, a inversão de prioridade se deu na prática, se deu através do orçamento, se deu através de iniciativas de programas sociais que acabaram, que destruíram os programas sociais. Se as pessoas acham que a periferia merece só areninha, aí eu lamento profundamente a compreensão de gente que pensa isso, entendeu? Porque eu acho que é triste imaginar que as pessoas queiram ainda estar na política de pão e circo para as pessoas da periferia. Obrigado.